Eu queria visitar países que, tipo, as pessoas não sabem tanto, tá ligado? Porra, vai na Tailândia. Então, eu quero ir no Butão. Isso. Os negócios assim, Mian, Mian, sei lá, sabe? Esses países que ninguém vai, Vietnã. Antártida. Tipo, Coreia. Será que dá pra ir na Coreia do Norte? Dizem que dá, mas não pode filmar. Aí, babou. Se não pode filmar, não pode visitar. É, vamos pro Tomorrowland. Mas aí, a gente vai também. Prazer, vambora. A gente vai também. Eu também quero ir. Ah, então. Tem que ir pra município. Não, vambora, vambora. Mas é isso, né? Que eu quis dizer. Eu quero fazer isso. Amplo. O visita não necessariamente ser na casa de alguém. É de uma pessoa, é isso, exatamente. E é bom sair um pouco disso também, mano. Não é que tá legal, tá legal. Acho que tá. Mas eu tô falando, isso aí pode ser pra países, pra muita coisa. Total. Acabei falando coisas que nem era pra ter falado, entendeu? Mas é isso, a gente tá trabalhando nisso. Inclusive agências de viagem, companhias aéreas. Ah, falou da ideia de... A gente tava com esse projeto de viagem, né? Essas ideias, a gente trocou lá. É alegre, né, meu? É, mas eu quero ir nos países, sabe, muito doidos, assim, tipo, sabe, Cuba. Sabe? Não é nem tipo ir pro bonitinho. Quer ver a vivência da parada. O sol, o lugar assim que todo mundo já conhece. Sabe o que ele podia fazer? Todo mundo já fez stories do lugar. Sei lá, foi pra Tailândia. Uma diária no pior hotel, pior avaliado. E uma diária no hotel mais bem avaliado. Aí você fala, ah, provando dos dois mundos. Dá pra fazer um monte de coisa, mano. Escuta, eu coloquei nos cubinhos enrascados. Vomenta, vomenta. Tem tipo um Glória Maria lá na Jamaica. Isso. Um bom baseado. E andar de russa.